Em 1951, o teólogo inglês chamado Charles Finney escreveu o livro Teologia Sistemática e ele pôs fim a essa discussão. Ele disse o seguinte, no seu livro, que o pão e o suco, eles não se transformam no corpo e no sangue de Cristo de forma literal. Não existe uma transsubstanciação desses elementos e nem também são apenas símbolos que não tem nenhum poder no mundo espiritual. Mas, quando nós oramos pelo pão e pelo suco, no momento que consagramos o pão e o suco, eles ganham os elementos espirituais do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, eles deixam de ser um simples pão e um simples suco de uva para ganhar os elementos espirituais do corpo e do sangue de Cristo. E aí entra a questão da seriedade no ato de participarmos da ceia. Seriedade. Entendermos o participar da ceia como algo sério. Que se nós, como disse o apóstolo Paulo, participarmos de forma indigna, trazemos condenação para nós. Nós temos uma ação no mundo espiritual contra a nossa vida. E da mesma forma, Jesus disse que aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Ou seja, no momento que oramos pelo pão e pelo suco, eles ganham os elementos espirituais do corpo e do sangue de Cristo. E olha só aonde, aonde Charles Finney baseou-se na Bíblia para trazer essa declaração. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, diz assim. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Então, Charles Finney, ele pega esse texto de 1 Coríntios 10, versículo 16, para explicar que no momento que consagramos, olha o que ele fala, na verdade, que o cálice da bênção, o que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo. Ou seja, eles ganham os elementos espirituais do corpo e do sangue de Cristo. Legenda Adriana Zanotto